Jornal Cidade Fondo Neste Jovem Pan e o Tempo Bem, vamos saber como fica o tempo nesta segunda-feira. Quem tem as informações é o Carlo Burigo, que está na Estação Ceapla, Prefeitura de Rio Claro. Bom dia! Bom dia, Carlo, vice da Rádio Celso Jovem Pan. Bem, para esta segunda-feira de manhã o sol deve predominar, mas à tarde, à noite, entre hoje e amanhã, devemos ter um aumento da debulosidade. Divido a passagem de uma frente fria pelo litoral paulista, mas com pequena possibilidade de chuva aqui pela região. Máxima prevista para hoje de 24 graus. Mínima hoje registrada no campus da Bela Vista, 13 graus, Carlo. Essa passagem da frente pode levar à queda na temperatura? A partir de quarta-feira, sim, a previsão aqui do Cepetec é que a mínima fique na casa dos 8 graus e a máxima de 22, Carlo, a partir de quarta-feira.